Pessoal, vamos falar sobre o caso das lojas americanas que está havendo aí uma suspeita de que isso pode levar à contaminação do sistema bancário. Se isso acontecer, a situação pode ficar crítica aqui no Brasil, hein? A situação pode ficar ruim de verdade. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sapão Comunista Obeso, do Xandarquistão, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O caso das lojas americanas, a gente já explicou ele aqui, já fizemos vários vídeos. Tem um vídeo lá no Visão Libertária também, explicando em detalhes o problema. O fato é, de uma hora pra outra, descobriram um déficit enorme, uma dívida enorme de 40 bilhões de dólares que eles não têm como pagar. 40 bilhões de reais que eles não têm como pagar. E tudo é muito suspeito, porque teve ações de diretores vendendo ações ano passado. Enfim, muito suspeito de que muita gente já sabia do problema e ficou segurando a coisa pra explodir a bomba agora. Justamente esperando um governo Lula mais favorável pra passar a mão na cabeça das americanas. É uma possibilidade isso. Enfim, esse pessoal... o problema é muito sério, né? Só que tem saído... algumas consequências disso têm acontecido, né? Algumas consequências são esperadas. Então, por exemplo, infelizmente, comunicado a funcionários americanos já falam em demissões. Isso é algo esperado. É o que eu falo pra vocês. Em tese, essa dívida da empresa não tem nada a ver com o funcionamento normal das lojas. Mas, quem quer que seja que vai tentar salvar americanas agora, vai ter que fazer uma diminuição de custo. Vai ter que diminuir custo, vai ter que fechar loja que não dá resultado, vai ter que demitir gente. Não vai ter jeito. Então, pode saber que sim, o pessoal que trabalha nas americanas está em risco, né? É uma coisa... infelizmente é verdade. Ou seja, o caso das americanas vai afetar todos nós. Mas, mesmo eu, que sou apenas um cliente das americanas, de vez em quando eu compro alguma coisa lá, eu vou ser afetado. É menos uma alternativa que eu tenho pra comprar as coisas. Então, vai ser ruim pra todo mundo. Ninguém ganha com a quebra das americanas, né? Já estão começando a surgir, por exemplo, lojista da americanas cobrando preço pra não vender na rede. Aumentando o preço das coisas pra não vender na rede. Eu não tenho certeza se eu entendi exatamente o que diz essa reportagem aqui, tá? O que eu tô entendendo, porque tem as americanas, as lojas físicas e tem americanas.com, né? E na americanas.com tem um monte de gente que vende através do canal da americanas. Então, a pessoa é uma outra loja, uma outra empresa, mas que vende através do canal da americanas. E esse pessoal estaria, pelo que eu entendi, foi isso que eu entendi dessa notícia, eu não tenho certeza, mas esse pessoal estaria aumentando o preço justamente pra não vender. Por quê? Porque eles não podem parar de vender as coisas na americanas, porque seria quebra de contrato. Por outro lado, se eles vendem alguma coisa, eles estão com risco de não receber isso das americanas, né? Imagina, você faz uma venda pelo sistema da americanas.com e não recebe o dinheiro da americanas. É uma coisa meio complicada isso daí, né? Então, o pessoal tá colocando o preço lá em cima, justamente pra evitar vender as coisas lá. E isso daí é uma coisa que... É fim de carreira, né? Porque o que vai acontecer? Ninguém mais vai comprar as coisas da americanas, porque os preços estão caros. Eu espero que eles consigam uma forma de reverter isso daí, mas pode significar realmente essa espiral aí de falência, né? E, além disso, a outra novidade que tem nesse caso é que o Sérgio Real, que era o CEO, ficou por CEO por 10, 12 dias na americanas, ele assumiu no dia 1º de janeiro, no dia 11 ele soltou o fato relevante, avisou do problema e pediu demissão imediatamente. E aí muita gente tá falando assim, ah, ele foi surpreendido com o fato, ele entrou ali, viu as coisas, ficou, não, meu Deus do céu, não pode, vou sair. Mas o que o pessoal tá lembrando é que ele foi anunciado, na verdade, lá em outubro. Então, nesse período todo, entre outubro e o dia 1º de janeiro, ele tava justamente se inteirando de como é que estavam as lojas americanas. E ele provavelmente sabia já dessas coisas, não tinha como ele não saber, né? Ele foi só colocado ali pra dar a martelada final da coisa pelo visto. Mas é realmente preocupante. Parece que a impressão que dá, eu não sei, não tem como acusar ninguém de nada, mas a impressão que dá pra quem olha de fora é que isso foi tudo um plano extremamente bem planejado, né? Inclusive pra arrebentar o negócio no governo Lula, onde eles esperam a ajuda do governo pra manter as lojas americanas. No governo Bolsonaro, o Bolsonaro não ia fazer nada, né? Então, fizeram tudo, toda maracutaia para acontecer dessa forma. E isso acabou prejudicando muita gente. Então, e como ficou essa coisa meio estranha pro Sérgio Real, ele acabou saindo do cargo de conselho do Santander Brasil. Porque a gente vai ver o Santander Brasil é um dos bancos prejudicados por essa questão das lojas americanas, né? E, bom, é nesse ponto que eu quero chegar. Vamos supor, eu espero que não aconteça, mas vamos supor que as lojas americanas quebrem, vão à falência. muito ruim, triste, eu, como consumidor, não vou ter mais onde comprar, as pessoas que trabalham lá podem perder seus empregos, é uma coisa triste pra um monte de gente. Mas, para aí, assim, em tese, pra maior parte do Brasil, não vai acontecer grandes coisas. Mesmo pra mim, que sou consumidor, é ruim, porque eu não vou poder comprar mais lá, mas não é como se fosse alguma coisa que fizesse uma diferença enorme na minha vida. Então, assim, é uma coisa ruim, trágica e coisa e tal, mas é gerenciável. Agora, existe um outro problema, que é o que eu estou falando aqui pra vocês. O Santander Brasil, o Real saiu de lá, porque o Santander Brasil foi um dos afetados. Se você olhar aqui, bancos que devem, que têm exposição às americanas, que, na verdade, ou seja, são credores às americanas, as americanas devem dinheiro a esses bancos. E a gente tem coisas aqui, o Bradesco, que é o maior banco brasileiro, banco privado brasileiro, deve, as americanas devem 4,7 bilhões ao Bradesco, o Santander vem logo em segundo lugar, com 3,7 bilhões, mais o Itaú aqui, com 3,4 bilhões, e mais um monte de banco. O Banco do Brasil tem até pouco, 1,3 bilhões apenas, mas tem um monte de bancos aqui, com dívidas grandes, com as lojas americanas, e que esses bancos podem ser afetados. E aí é que eu falo pra vocês, aí é que tem o risco real. Por quê? Se algum desses bancos, mesmo que seja um banco menor, acabar quebrando em função das americanas, no sistema bancário, acontece uma série de relações cruzadas entre os bancos, que costuma ter um contágio muito grande. E aí sim, você pode ter um problema grande aqui no Brasil, com as pessoas vendo que suas economias estão em risco nesses bancos, talvez os bancos não estejam sólidos o suficiente, por conta disso, e daí começa aquele medo, olha, se o meu dinheiro está no banco, e o banco quebrar, eu perco o meu dinheiro, então eu vou tirar o meu dinheiro do banco. E só o mero pensamento disso pode acabar causando a quebra dos bancos. Então por isso que é muito sensível esse negócio, tem que prestar muita atenção a como é que está isso daí. Saiu essa notícia aqui, nesse periódico aqui, Painel Político, e eu quero que vocês tomem cuidado com isso daqui, porque eu vi só aqui, não achei em outros lugares nenhuma, essa informação, então isso aqui pode ser só uma coisa criticando o Itaú. Mas o que eles estão dizendo aqui é que o Itaú está devendo dinheiro para um acionista. Um acionista ganhou na justiça o direito de reaver 6 bilhões em papéis preferenciais do banco, e o banco não tem como pagar esse acionista, e isso está repercutindo aí, coisa e tal, e muita gente está com medo do Itaú estar sem dinheiro, sem caixa. Ele coloca aqui como é que seria o total do ativo e coisa e tal, que diria que o Itaú tem mais dívida do que ativo e coisa e tal, mas eu, de novo, não levem isso aqui tão a sério. É só mesmo uma suspeita, algo que a gente tem que ficar de olho, que a gente vai ver aí alguns sinais de bancos tendo dificuldades, porque se isso acontecer, meu amigo, essa crise subiu um patamar de tamanho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.